Salve, salve galera! Estamos aqui diretamente de Koshi, na Índia, para mais um Direto ao Ponto. Acabamos de voltar do Ashram da Ama, é uma experiência incrível, e estamos indo para Varanasi. Então a gente está aqui na verdade num hotel para dormir, acordar de madruga e ir para Varanasi ver o fervor religioso e espiritual ali do Rio Ganges. Isso, e essa semana a gente está fazendo um Direto ao Ponto um pouco diferente, um Direto ao Ponto especial, onde a gente não vai responder nenhuma pergunta específica de alguém, mas a gente vai responder muitas perguntas a respeito da experiência que o Bruno teve na semana passada, o Dark Room, que foram sete dias onde ele ficou 100% no escuro. 100%. Sete dias, 24 horas por dia, sete dias, né? Uma semana vivendo no escuro, e as pessoas ficaram extremamente curiosas a respeito dessa vivência, mandaram para a gente uma série de perguntas, e eu estou então aqui fazendo as vezes de todos vocês que ficaram curiosos a respeito das perguntas, porque assim que o Bruno voltou, eu falei, senta aqui, vai contar tudo, como é que foi, como é que foi para você, e eu trouxe aqui minha colinha de perguntas que eu fiz e que eu sei que vocês estão muito curiosos para saber, para ajudar você a contar esse relato, né? E para mim também foi, desde que a gente descobriu o Dark Room e que a gente vem conversando a respeito dessa experiência, e quando a gente se viu na Tailândia, né, para entrar nessa experiência, a gente, na verdade, quando a gente foi para o Talgarly, nós dois tínhamos agendado a experiência para fazer. E conforme foi avançando durante as semanas, a gente fez um retiro antes, na verdade, um retiro taoísta, de práticas taoístas. Sim, três semanas. Que são importantíssimas para você entrar no Dark Room, você precisa de uma preparação, né, se conectar com essas práticas, porque elas te ajudam muito a suportar a experiência e dar embasamento, dar força para você concluí-la bem. E eu fui sentindo que não era o meu momento, né, que eu não estava preparada para tal experiência, e eu acho que esse também é um passo de bastante coragem dentro do processo de autoconhecimento. Porque, às vezes, você precisa também entender os seus limites e saber a hora de falar assim, não, acho que para mim não é o momento de fazer isso agora, né, porque muitas vezes você pode acabar entrando numa experiência dessa, e quando a gente fala de experiências de autodesenvolvimento que são bastante intensas, às vezes você não tira o melhor proveito. Se você entra não se sentindo preparado, se você tem algum tipo de resquício de medo do que você vai viver, você pode ter uma experiência que seja ruim, traumática, ou às vezes você sai no meio da experiência e aí é pior ainda porque você não conclui, né, e não colhe os frutos de todo o processo. Então, dessa vez eu falei, Brunão, vai lá, cara, daí você me conta e conta para todo mundo como é que foi. É, isso que a Lari trouxe é muito importante no processo de autoconhecimento, na sua evolução pessoal, que é você criar um ritmo de progressão que não seja, não vá do zero, né, seja estagnado, não há progressão, ou uma progressão extremamente acelerada que às vezes você não consegue, muitas vezes, acaba sendo muita coisa e fica difícil de precisar. Então é legal sempre criar o ritmo. E quando você acha esse ritmo, aí você tem, como a Lari falou, olha, no que eu estou sentindo não é a hora de fazer isso, fazer depois, em outro momento da minha vida, né, ou vou buscar outras técnicas, assim, é importante você reconhecer exatamente como você faz, criar o seu ritmo e respeitar o seu ritmo, respeitar os seus limites dentro desse movimento, porque muitas vezes você não consegue nem integrar o que você está vivendo, né, se você sai em busca desesperada, desenfreada, desenfiando em um monte de vivências, então é importante reconhecer. E eu gosto de falar, né, que o processo de auto-desenvolvimento, ele segue os três P's, né, que é sem pausa, sem pressa, sem piedade, vai, mas vai dentro do seu próprio ritmo, não é? É isso aí. Então vamos para as perguntas, o Dark Room. Vamos lá, vamos lá, Dark Room. E a gente, e a gente, ah, deixa eu fazer, mas eu estava fazendo muito suspense, né, galera. A gente percebeu que quando a gente falou de Dark Room, vieram muitas, muitas coisas, muitas pessoas falam, o que que é isso, né, ou falando de medos, eu não faria isso. A gente percebeu, resumindo, que foram criadas muitas fantasias em torno do Dark Room, e a gente tem percebido que muitas das experiências que a gente relata, que a gente traz, ou lugares, ou culturas aí pelo mundo, as pessoas acabam fantasiando muito em torno disso, né, acabam trazendo imagens que muitas vezes são distorcidas. Então a gente começou a pensar muito, e o Dark Room acho que foi o ponto alto, que a gente tem que começar, a gente vai começar agora aqui no Moporã, de alguma forma, a trazer um serviço público, que é começar a quebrar as fantasias, e começar a trazer fatos, trazer dados, porque a fantasia te afasta da experiência. A fantasia faz com que ela fique muito distante, muito exótica, exotérica. E algo assim, que eu nunca vou conseguir fazer na minha vida, e a gente vê isso acontecendo em muitas coisas que a gente faz, desde o estilo de vida, de viagem, até os lugares que a gente visita, as experiências de, às vezes, de autoconhecimento que a gente se propõe a fazer. Então a gente quer mostrar, assim, trazer os fatos concretos, pra que você possa, então, com a partir dos fatos, poder tomar decisões. Entender, ter conhecimento, pra poder experimentar. Pra poder decidir se faz sentido você experimentar algo daquilo ou não, e não colocar uma série de fantasias a respeito daquilo, e te afastar de um jeito que você fala, aquilo não é pra mim, ou nossa... Eu tô muito longe disso, isso é pra guru, isso é aquela coisa, sabe, pra quem medita 20 horas por dia, a gente vai começar a ajudar a quebrar muitas das fantasias, pra que você possa continuar o seu caminho de autoconhecimento, sem pausa, sem pressa, e sem piedade. Sem piedade. Tá? Então vamos começar pelo Dark Room, vamos quebrar os mitos e fantasias do Dark Room, pra que essa tecnologia possa se aproximar de você e possa ser um instrumento de autoconhecimento ao desenvolvimento, se você assim quiser, na sua vida. Então, antes de mais nada, o que que é o Dark Room? Muito bem. E depois a história do Dark Room, o que que é, exatamente? O Dark Room, ele é uma tecnologia, eu gosto de falar que é uma tecnologia, assim como o fogo é uma tecnologia, o sabão é uma tecnologia, o Dark Room também é uma tecnologia, algo que foi criado pelo homem e pra ter algum fim, né, trazer algum valor, alguma proposta, algum fim pras pessoas. E o Dark Room, ele foi, vem sendo usado por várias, várias culturas ao longo do planeta, a tecnologia do escuro, como uma técnica pra ajudar na iluminação espiritual, pra ajudar no autoconhecimento, pra ajudar no aprofundamento dos estados meditativos. E os taoístas, que tem mais de 4 mil anos de conhecimento, eles desenvolveram a tecnologia deles de Dark Room, que é a que eu fiz lá com o mestre, o mestre Mantakxia, que como todo bom brasileiro, nós apelidamos de Mantakão. Então nós fizemos a nossa experiência de Dark Room com o Mantakão, mas você também pode fazer a experiência de Dark Room, o outro que eu conheço, não conheço, na verdade só conheço esses dois, e é difícil realmente achar pelo mundo, e os dois são feitos lá no Talgarden, porque o Mantakxia, ele realmente conseguiu rapidar, aprofundar e criar uma estrutura pra dar suporte pro Dark Room, a outra possibilidade que tem, que foi até a primeira que eu fui buscar e já tava cheia, e aí a gente acabou conhecendo o Mantakxia, e aí nos apaixonamos por todo o sistema taoísta, e enfim, nos aprofundamos, é quem faz a Jasmurri. A Jasmurri é uma australiana, ela ficou mais conhecida mundialmente pelo termo viver de luz, luz, né, ela vive de luz, e aí o que é viver de luz? Vamos desmistificar um pouco isso. Ela não come alimentos sólidos, ela se alimenta diretamente de prana ou chi, ela tem técnicas, ela, né, que eu desconheço, ela tem vários livros, três ou quatro livros publicados onde ela ensina, eu cheguei ali a ler um deles. Às vezes é uma coisa que as pessoas têm um místice, a cabeça agora... É, porque assim, você fala viver de luz, você acha que a pessoa fica ali no sol fazendo fotossíntese, e aí se alimenta, e na verdade não é nada disso. São meditações, são técnicas de meditação, de canalização de energia, de absorção, retenção. E você também não vive sem deixar de comer se você não tem uma outra forma de nutrição, isso também não existe, você simplesmente para de se alimentar fisicamente, você, e não faz nenhum outro tipo de alimento, né, que é o caso do que a Jasmurri ensina, alimento energético, e aí tem uma série de técnicas pra você poder fazer isso, muito provavelmente você não vai durar muito tempo, então também tem essa coisa do desmistificar... Então não é não se alimentar, é alimentar-se diretamente, porque todo o alimento seu é quebrado pra virar energia. Exatamente. Então, vamos quebrar o processo intermediário e se alimentar direto de energia, é uma possibilidade, ela faz isso, outras pessoas no mundo fazem isso, ela ensina e ela usa o Dark Room pra te ajudar a desenvolver esse conhecimento, essa capacidade de manipular a energia. Então, no Dark Room da Jasmurri, ela faz um jejum de 10 dias, onde você vai aprendendo a se alimentar de energia. No Dark Room do Tao, né, do Taoísmo, do Mantakxia, ele usa uma alimentação específica desenvolvida pelos taoístas pra esse período que também é bem frugal, vou falar um pouco sobre isso, mas ele usa então uma alimentação específica pra que você faça o Dark Room e aproveite da melhor forma possível. mas não tem o jejum, a não ser o que você queira fazer. Então, assim, vamos lá. Por que escuridão? O que a escuridão tem pra contribuir pra qualquer processo que seja de iluminação, de autoconhecimento, whatever? Por que a gente fica dentro do escuro, dentro dessa vivência? Uma das coisas que eu achei interessante, que o Mantakxia falou, assim, através da experiência do escuro, você consegue experimentar o que é a morte, ou o que é a transição. Porque muito do que você experimenta é como se você tivesse uma amostra, uma preparação do que é o outro lado, do que é não estar mais encarnado, né? Isso acontece tanto num ponto de vista das suas experiências pessoais, mas também até bioquimicamente, né? Em termos de produção de... De moléculas. De moléculas no seu cérebro, de hormônios. Então, vamos falar. O que acontece no Dark Room? Quando você está no escuro, acontece uma alteração de um ciclo bioquímico cerebral aqui muito importante. Eu não sou especialista, eu vou simplificar, tá? Depois tem bastante literatura pra vocês verem. Inclusive, vou indicar um documentário pra quem quiser ver. Tem um Netflix que fala um pouquinho dessa molécula. A gente produz dentro do nosso cérebro num ciclo diário a serotonina. E a serotonina é produzida durante o dia. E à noite nós produzimos a melatonina. E a melatonina que é produzida à noite, quando chega de manhã, de dia, luz, sol, o seu cérebro começa a quebrar essa melatonina. A melatonina começa a produzir a serotonina. E você fica nesse ciclo... Isso tem a ver com o sol batendo. Porque não necessariamente é o que você enxerga, né? É o que é a sensação de calor, os raios solares, então tudo isso. Você percebe que é dia, seu cérebro produz serotonina. Você percebe que é noite, seu cérebro produz melatonina. É, e ele quebra a melatonina pra produzir a serotonina. É um processo, não vou saber os detalhes, mas ele vai quebrando e vai fazendo esse ciclo. Quando você fica totalmente no escuro, você quebra esse ciclo natural e você cria um novo ciclo bioquímico, que é a produção da melatonina. Ela não mais se transforma em serotonina, ela se transforma em pinolina. E a pinolina dá origem a um composto intermediário, que é 5-DMT-MO, não sei, não me lembro muito bem. Eu sei porque eu estudei quando eles estavam no décimo, eu estava lá divulgando. É 5-MO-DMT. 5-MO-DMT. E finalmente acontece a produção do DMT, isso demora alguns dias. Então, às vezes dependendo, pode ser de dois a cinco dias. mas se você ficar totalmente no escuro, vai chegar o momento que você vai produzir o DMT. E o que é o DMT? O DMT é conhecido como a molécula de Deus. É a molécula associada aos estados de transcendência, às visões. Inclusive, é a molécula que o seu cérebro sintetiza quando você faz uma experiência de ayahuasca. De ayahuasca. Que é o chá que você toma, então você tem algumas visões, e você consegue sintetizar o DMT sem a necessidade de você introduzir qualquer substância externa. Você consegue produzir por si só. Completamente natural, própria, gradual, sob controle, do seu próprio DMT, o que na minha opinião, faz a experiência, ela ir ser gradualmente... Você vai... Você tem consciência, você vai evoluindo gradualmente, você tem total consciência de tudo que está acontecendo. Então você em nenhum momento perde o controle por alguma indução de alguma substância que você ingeriu, né? E principalmente a dosagem, né? A dosagem é a sua dosagem natural. Então é um processo totalmente natural. Produzido pelo seu próprio organismo de DMT. E o DMT, ela está associada, por exemplo, o que eu falei? É uma experiência de morte, né? Que os talismos são experiências de morte. Porque ela produz muitos dos efeitos de túnel, de passagem, de visões. Você enxerga a partir do seu terceiro ano, você começa a ter visões. Pode ser de outros lugares. Eu vou falar um pouco das minhas visões que eu tive. Mas o mais importante nem são as visões e muito menos as cores, né? Isso é outra coisa que o Mantak Shias fala bastante. A gente começa a ver muitas cores, né? O Taoísmo fala assim, quando a escuridão, total escuridão, ela se transforma em luz. E é verdade. Assim... Literalmente? Literalmente é verdade. No segundo dia, não existia mais escuridão. Eu já estava vendo muitas luzes, os ambientes ficavam assim, não que eu conseguia ver as coisas, mas a minha tela mental estava com cores, estava clara, né? Então não existia mais escuridão. E você... E você começa a ter, então, as aulas ensinam as suas visões que são produtos do seu subconsciente, né? O seu subconsciente começa a jogar um monte de imagens. Quando você se apega muito às imagens, o que acontece? você perde muita energia, né? Isso, quem diz é o Mestre Mantaxi, é como se você tem um celular, seu celular tem uma bateria limitada, quando você usa o SMS, um WhatsApp, é uma quantidade. Quando você vai assistir um vídeo no YouTube, é outra, né? Quanto tempo dura um celular quando você começa a ver vídeo no YouTube sem parar? Duas horas, três horas, a bateria descarrega. Essa é a analogia que o Mantaxi usa para quando a gente se apega muito as imagens do Dark Room. A gente começa a perder muita energia para produzir as imagens. É, e você também aciona muito a questão do mental, né? O Mantaxi fala isso até, falou isso antes, quando você está muito conectado com a imagem que você está vendo, você aciona muito o mental e aí você também pode perder a conexão mais energética e tudo mais. É, e aí, só para finalizar, então o que acontece? Você tem que transcender as imagens e passar para o nível de informações. que aí é o grande treinamento, a parte que para mim foi sensacional é quando você começa a dar download, começa a vir muita informação, né? Da nossa, do universo, as informações que estão aí e você começa a fazer, eu vou falar um pouco da minha experiência também sobre esse vídeo vai ser longo, tá gente? Já vi que esse vídeo vai ser mais longo do que o normal. Então vamos fazer uma coisa, vamos acender uma luzinha porque está anoitecendo aqui na Índia. É, está ficando escuro. E nós vamos então botar uma luz nesse vídeo. Esse vídeo aqui, gente, vai provocar muita gente, vai tirar da zona de conforto essa ideia, espero que abra possibilidade porque a gente vai falar de coisas bastante diferentes, normalmente a gente não fala muito sobre isso. E talvez você vai entrar em conflito com alguma crença, algum paradigma. A única coisa que a gente pede para vocês é o seguinte, curiosidade, sejam curiosos e se fizer sentido traga para si e se não fizer, descarte. E experimentem. Só você pode dizer. Nunca fala que aquilo não funciona, que não é para você. Se você não fizer o teste por si mesmo, a gente sempre fala assim, não acreditem em nada que vocês veem, não acreditem em nós. De nada de ninguém. Ouça, teste e tire suas próprias conclusões. Exatamente. Então assim, pode ser que a gente esteja falando sobre um assunto que vocês nunca ouviram a gente falar antes, mas é isso mesmo, né? Vamos falar. Você é o seu único mestre. Você pode ter muitos professores, mas você é o seu único mestre. Então você precisa dar poder ao seu mestre para que você... Para que... Como que você dá poder ao seu mestre? Conhecimento e experiência. Acende aquela luz em ele também. Acho que acende aqui. Horrível. Melhorou. Muito bem, esse vídeo está um pouco mais orgânico, mas essa é uma brincadeira. Mas a ideia, né? Porque afinal de contas essa não foi uma experiência muito cartesiana, né? Não, nenhum. Mas então, pera, vamos explicar para as pessoas. Quando você entrou no darkroom, como é que funciona a rotina? Você fica lá o tempo inteiro sentado, esperando. O que você faz durante o dia? Como que foi a rotina? A partir do momento que você entrou? Então vamos lá. O que aconteceu? Bom, você entra, está tudo claro, tudo aceso. A gente tem uma palestra inicial para explicar um pouco do darkroom, como funciona. Você tem um quarto só seu. Eu tenho um quarto que eu dividia com uma outra pessoa, com um banheiro. Faz as suas necessidades igual. Tudo normal. Então você chega, você já se organiza, já deixa ali sua muda de roupa num lugar separado, já coloca o seu shampoozinho no banheiro. Você memoriza o quarto, você se familiariza com o ambiente. Você aí aprende onde que tem água, onde que está o seu colchonete, porque a gente faz uma série de práticas num salão coletivo. então você já vê como é que é o caminho. Tudo isso às claras. Você vai então mapeando e estudando o seu ambiente que você vai viver ali durante uma semana ou três semanas, que é o tempo máximo que uma taxia faz de darkroom. Como que chega o alimento, algumas regras de convivência, então os sinais, gongos, hora da comida, hora de não sei o que, sempre por algum sino. Que situam sobre o que vai acontecer, né? Todas as regras, tudo tranquilamente, sem nenhum problema, tudo muito simples. E o grande lance é você entrar simples. Simples. Você não precisa de nada lá dentro. Você precisa de, meu, algumas roupas que você vai trocar ao longo dos dias, shampoo, sabonete, escova de dente, pasta de dente. Acabou. Você não vai sair no espelho, você não vai ter... Quanto mais simples você se preparar, quanto mais simples, melhor vai ser a sua experiência. Isso eu te garanto, porque eu vi pessoas que levaram muitas coisas com muita complexidade e elas não conseguiam sair desse mental. É, porque você acaba ficando perdido na própria... Na experiência das suas coisas. Então, onde tá, onde eu localizo, cadeia, e você complica muito a sua experiência ali dentro, né? Porque o grande lance do Dark Room, exatamente, o grande lance do Dark Room é você tirar tudo que é externo, todas as distrações, então você não tem preocupação, você tem que resolver sua vida fora do Dark Room antes de começar, então, você não tem nenhuma preocupação de que alguém, nossa, tem aquela proposta de trabalho que o cara ficou de medo, será que ele respondeu? Você tem que resolver tudo isso antes pra entrar muito tranquilo ou ter alguém fora que faz esse suporte, no caso, a Lari fez esse suporte, ela tava ali de olho, e-mails ou coisa, qualquer coisa, mas tinha total tranquilidade que tudo tava sob controle, Moporã e tal e tudo mais, tranquilo. Família avisada, tudo legal. Porque você realmente fecha, não tem celular, não tem computador, não tem notícia, não tem nada, você tá totalmente isolado e é essa a ideia. Por quê? Quando você vai cortando os seus sentidos, todos os seus estímulos externos, o seu cérebro, ele precisa, ele é um instrumento de captura, ele é um grande sensor, ele precisa capturar estímulos e fazer alguma coisa com isso, pra onde ele vai olhar? Pra onde ele vai olhar? Não tem mais nada fora, ele começa a olhar pra dentro. Então a gente começa a conectar muito com o interior, muito com as emoções e até mesmo com os próprios órgãos. aumenta muito a sensibilidade física e as práticas taoístas que a gente faz durante, a gente faz cerca de 6 a 8 horas por dia de meditações e práticas, elas são desenhadas exatamente pra intensificar a sua experiência interior. Mas vamos com calma. E a sua rotina, então, como é que era? Vamos falar da rotina. Isso. Então a rotina, sim, era muito simples. Eu acordava, 6 da manhã eu toco um sino, então eu toco o sininho, levantava da minha cama, ia pro banheiro, fazer xixi, escovar o dente e ia já pro meu colchonete. Que você já tinha previamente aprendido o caminho. Aí chegava o chá da manhã, dois chás, vou falar um pouco também sobre alimentação, que é muito legal. Aí já ficava lá no colchão, mantáxia já chegava, a gente fazia uma primeira prática matinal pra trabalhar um pouco o corpo, a respiração e tal. Aí já vinha um café, tomava um café. A gente já ficava lá até uma da tarde fazendo palestras e práticas com mantáxia. E aí, a uma da tarde vinha o almoço e aí das duas às quatro eu voltava pro... das duas às seis eu voltava pro quarto. Tempo livre, faz o que você quiser. Você não tem nada pra fazer. Então, na verdade, você vai relaxar muito. Prática de silêncio. Não é proibido falar, mas fala-se muito pouco. Estimular não falar. Então, exatamente pra você relaxar, você tem que relaxar muito. Descansar muito. E falar também te conecta com o externo, né? Sim. Falar, você tá sempre direcionando ali a comunicação pra alguém. Então, assim, é mais uma forma de você... Uma forma de você sofrer. É verdade. Vou te falar, isso é outra coisa muito importante. Se você se entrega ao sistema que foi criado, a tecnologia que foi criada, se você entende o sistema, se você abraça e você joga o jogo, que na verdade é um jogo, vou jogar esse jogo, entendi as regras, aceito as regras e vou jogar o jogo, você flui tranquilamente. Quando você não aceita essas regras e você quer criar suas regras, sofre. Se eu conseguir perceber, assim, pelo que você ouve, você sente as dinâmicas que estão acontecendo. Eu tinha algumas pessoas que estavam sofrendo bastante porque estavam toda hora brigando com as regras, querendo fazer alguma coisa, inventar alguma coisa, alguma restrição, alguma condição, alguma reclamação e aí elas acabam sofrendo e não se entregavam à experiência. Você precisa se entregar ao escuro. É fundamental se entregar ao escuro. Então, a primeira coisa, você entra, já mentaliza eu sou o escuro. O escuro é meu amigo. O escuro é meu amigo, me entrega o escuro e confia. Mas, e aí, às seis horas vinha o jantar, tocava a cinetinha, você volta para o salão, come o jantar, aí já vinha uma palestra noturna que foi muito legal sobre sonhos lúcidos, então toda noite a gente falava e fazia alguma prática para estimular o sonho lúcido que você tem muito no dark room, porque a sua consciência fica muito desperta, o sono, essas coisas, elas começam a se misturar, o sonho e vigília, né? E aí fazia uma prática como se fosse um yoga taoísta, uns alongamentos, uma prática mais física para manter o corpo saudável, porque você está praticamente sem se mover o dia inteiro. então você precisa ter alguma prática física para manter o seu corpo minimamente saudável. Como se você ficar no escuro e você tem, né, acho que espaço muito limitado, você não tem como fazer muitos movimentos, Não, não faz muitos movimentos. Não tem como caminhar. É, eu tive um pouco de problema de circulação na perna, então eu comecei a fazer uns exercícios para a perna, de panturrilha, eu comecei a sentir aquele sangue estagnado, então eu fiz por conta própria um pouco, mas é o meu caso específico. Mas me fala uma coisa, então assim, na hora que você entrou, né, que apagaram as luzes e que agora você falou, bom, agora eu tenho mais sete dias aqui no escuro, qual foi a primeira sensação, a emoção, o que aconteceu nos primeiros momentos, assim, porque acho que assim, você tem a privação de um sentido muito importante que é a visão, né, que é um sentido que te conecta muito com o mundo exterior e que quando você tem essa privação de sentido, sempre, qualquer sentido que a gente se priva causa um desconforto muito grande e aí você ainda também não está no processo, o seu cérebro não começou a produzir nenhuma asmolex, então você se defronta com aquele primeiro momento, como é que foi? Cara, eu acho que a primeira sensação que eu tive foi de familiarizar com o espaço e com a sensação, mas não tive medo, tive assim, curiosidade e vontade de me adaptar rapidamente, né, então eu coloquei a minha atenção para me adaptar, para sentir, me sentir bem, sentir que eu tenho essa mínima rotina sob controle, né, que o controle a gente sempre vai querer ter um pouco, então você reduz o seu controle o máximo possível, que é essa rotina mínima que eu falei, eu fazia isso todos os dias, não tinha outra coisa para fazer, então ficou tranquilo. O que acontece, né, o que a gente trabalha muito não foi o meu caso, a primeira barreira que vem para você se entregar à experiência do Dark Room é a barreira emocional, você está sozinho olhando para dentro de você mesmo e começam a emergir todos os tipos de emoções, eu realmente não tive esse problema, eu não tive medo, não tive sofobia, não senti ansiedade, não senti, não vieram emoções negativas, histórias mal resolvidas, mas é uma coisa que você viu outras pessoas tendo. Isso é muito comum, então a gente trabalha muito práticas para limpar e lidar com as emoções, porque essa é uma barreira que precisa ser transposta, né, acho que como, sei lá, já venho lidando com essas coisas há tantos anos que realmente para mim não foi uma barreira, eu já consegui entrar direto, tanto é que no segundo dia eu já estava vendo muitas luzes, já estava tendo as primeiras experiências mais transcendentais, vamos assim dizer, começando a entender e vai, nossa, será que é isso mesmo que está acontecendo? Mas então a gente usa técnicas taoístas, meditações que a gente aprendeu, e aí, no caso do Dark Room do Mantak Shia, é fundamental você ter conhecimento das técnicas taoístas que ele ensina, que pode ser ou você aprendeu, já tem previamente essa prática, ou você tem que fazer as três semanas anteriores com eles de imersão e técnicas e práticas diárias, porque durante essas seis horas aí, oito horas diárias de meditações e palestras, é totalmente baseado no conhecimento que você já tem que ter, ele traz coisas novas, mas se você não tem a base, as fundações, você não consegue acompanhar, você vai ficar perdido e vai ser extremamente frustrante, porque você não vai saber o que está acontecendo, vai ser melhor você ficar no seu quarto o dia inteiro, porque eu imagino que deve estar até uma agonia, porque você não consegue entender. É, é difícil mesmo você chegar lá do nada e até, assim, o escuro dificulta muito, né, porque você não está vendo a pessoa, é uma língua diferente, no nosso caso, por exemplo, e que é português, a pessoa está falando inglês, o inglês dá com sotaque tailandês, que não é muito fácil entender. E para mim, esse foi o grande, grande pérola, não esperava que fosse, mas foi o grande pérola, o grande tesouro de toda a experiência do Dark Room foi aprofundar as práticas de meditação taoísta, porque, como você está no escuro, a sua sensibilidade energética aumenta muito, e a gente fazia cinco, seis, né, horas de práticas de meditações, todos os dias, eu comecei, a minha, a forma que eu posso resumir é assim, foi, em uma semana, eu senti que eu pratiquei um ano das meditações taoístas, uma evolução incrível, de você sentir a sutileza, a densidade das diferentes energias, os meridianos, o fluxo da energia nos diferentes meridianos, nos órgãos, a manipulação, utilizando a consciência para levar a energia onde você quer que a energia vá, processos de cura, autocura, meu Deus, uma coisa assim, para mim isso foi o mais sensacional, e a dieta, e todo o sistema, e todo o sistema do Dark Room, da tecnologia do Dark Room, ela é muito bem encaixada em uma taxia, o cara realmente é genial, dentro do que ele conseguiu criar, do que ele conseguiu trazer o taoísmo e do que ele, né, criou em cima disso, porque o próprio jejum, a própria alimentação faz parte do sistema, né, a gente come uma comida chamada pigu, pigu são umas bolinhas que os taoístas faziam para esses jejuns, elas são umas bolinhas de ervas, e você, uma bolinha daquela é praticamente uma refeição, a gente comia outras coisas, mas assim, sementes, uma maçã, o que você comia, assim, café da manhã era o que? A gente fazia, durante todo o período, você está fazendo um grande detox, o Mantak Shi, ele aproveita, o Mantak Shi, um dos expertises dele é detox, limpeza física, então ele desenvolveu durante essas duas semanas um processo alimentar de detox muito poderoso, então começa de manhã com dois, você toma dois chás, um é para limpar o sistema linfático, e o outro é para limpar alguma outra coisa que eu não me lembro, depois no café da manhã, o fígado não era? Acho que é o fígado, eu sei mais, é, não me lembro, era o fígado, acho que é alguma coisa de vesícula, depois no café da manhã a gente comia um pedaço de clara de ovo, o pigu, que é essa bolinha, parece uma bolinha de gude, gostosa, um suco de manga, mais um chá de gengibre, e umas sementinhas, é isso, tudo isso eu comeria em dois, três minutos, só que qual que é o grande segredo? Comer em meia hora. Você teve fome? Não, não tive fome, não tive fome por dois motivos, o primeiro é fazer a alimentação correta desse alimento, que você não come em três minutos, apesar de você poder comer em três minutos, você come em meia hora ou mais, a gente reaprende todo o processo de mastigação, produção de saliva, que faz toda a diferença no processo digestivo e na absorção de energia do alimento, né, a digestão começa na boca, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas você, segundo a fórmula taoísta, para cada uma proporção de alimento que você boia na boca, você tem que gerar nove de saliva, quando isso acontecer, você pode engolir, então você demora meia hora para comer, o negócio demora três minutos e você se sente satisfeito, tinha algumas refeições que até nem chegava a comer a maçã inteira que vinha, eu não comia porque eu não estava mais com fome, eu já estava saciado, e o segundo motivo que você não sente fome é porque você gera muita energia, né, você manipula muita energia, gera muita energia, então isso te deixa saciado, um pouco da Jasmurri, que eu falei, né, do outro Dark Room, ela vai mais a fundo nisso, que é a especialidade dela. E quando foi, assim, então, essa alimentação, e quando foi, você ficou, o Dark Room, ele tem, o programa completo é composto por três semanas, sim, você ficou uma semana, né, porque o tempo de transmutação das moléculas do cérebro, demora alguns dias, dos neurotransmissores, demora alguns dias, então eles aconselham a fazer 15 dias, o mínimo é uma semana. Quando foi que você começou a perceber que quimicamente começou a mudar as reações químicas cerebrais, e você começou a ter algumas visões, ou começou a sentir diferente, e o que que estava, o que aconteceu? O que que você começou a ver, ou sentir, ou... Então, no segundo dia, eu já comecei a perceber umas luzes diferentes, né, já comecei a perceber umas luzes diferentes, quando você fecha o olho, né, normalmente quando a gente fecha o olho, a gente começa a ver uma série de faíscas, coisas aleatórias acontecendo, e você começa a perceber no segundo dia, né, no meu caso, que elas começavam a ter padrão, né, então começavam a formar, às vezes, formas geométricas, ou funil, né, túneis, de forma ainda bem sutil, às vezes eu ficava em dúvida, será que é o meu pensamento, ou será que eu estou começando a acessar uma outra dimensão minha. E isso vai se intensificando, até que teve momentos que eram muito curiosos, que pareciam que ligavam um abajur aqui, imagina que tem um abajur aqui, como se fosse esse abajur aqui da Lara, assim, né, um abajur, e aí eu virava assim, e o abajur continuava aqui, eu voltava, então eu virava pra cá, e continuava esse facho de luz, aí às vezes o facho de luz vinha de baixo, às vezes ele vinha de cima, às vezes vinha com uma cor, eu vi muita cor branca, vermelha, foram as principais cores que eu vi, não vi muitas outras cores, tem pessoas que vi muitas cores, eu fiquei mais na branca, na vermelha, um pouco de amarelo apareceu pra mim também, e aí começam a aparecer as visões, e aí as visões, quando elas começam a vir, você não desliga, você não desliga, elas fazem parte da sua realidade, até que chega um certo ponto que você começa a meditar nas visões, você se transforma num grande observador daquilo que está aparecendo na sua tela mental, então isso também foi uma grande evolução para a meditação sentada, que é se colocar sempre na posição de observador dos seus pensamentos, agora mais do que pensamentos, você fica observando um filme, um filme que não tem muito sentido, são uma série de imagens aleatórias, como se fosse um sonho, vem uma imagem, vem outra, você conseguiu dessas imagens tirar alguma mensagem, algum insight? Não, das imagens não. Ou em outros momentos você teve esses momentos de insight e reflexão, e caramba, como é que foi? Sim, as imagens não, as imagens são muito produzidas do meu subconsciente, e eu estou vendo muito filme, muito filme de guerra, muito filme violento, porque eu vi muita cena, muita cena de guerra, muita coisa assim, Mas eu acho que pode ser guerras internas, ou um fruto do subconsciente, de usar as imagens que o nosso cérebro já tem, mapeadas, para poder trazer alguma mensagem a respeito. Pode ser, pode ser. Por isso que eu estou falando, é difícil você se apegar às imagens, porque são tantas possibilidades que você assiste, você só deixa elas fluírem. Eu vi muitas paisagens, cidades, como se fossem cidades, sei lá, de outros planetas, ruínas, uma das visões mais, que foi mais legal, isso que eu fiquei muito fofo, isso foi bem legal, isso foi me divertir. Eu estava na sala de meditação e não interfere se você está de olho fechado ou aberto. Olho fechado ou aberto, você está vendo a mesma coisa, tá? Então assim, não é fechei o olho, eu estou vendo outra coisa, eu não estou vendo nada, eu abro o olho, agora eu estou vendo alguma coisa. Não, é igual, não tem olho fechado ou aberto, seu olho fica inutilizado. Então esquece, quando a gente fala ver, não é ver com os olhos. Mas você usa o olho bastante até, eu achei, meu olho ficou cansado, porque você direciona muito a atenção da visão para aquilo que está aparecendo. Então assim, não é que tem uma tela de televisão, é como se você estivesse num domo 360 graus, como se fosse uma tela 360 graus de cinema. Para todos os lugares que você olha, você está vendo alguma imagem, alguma coisa, alguma visão, está aparecendo. E é uma que eu tive, foi bem divertida, estava na sala de meditação e aí parecia que eu tinha uma luz aqui, na coletiva, onde fica todo mundo. Não na sua cabeça. É. E eu tinha um facho de luz, como se fosse uma lanterna de cabeça, dessas de pessoal que anda em caverna, enfim, de camping. Então, para onde eu virava, ela iluminava, né? E eu via uma caverna, como se eu estivesse dentro de uma caverna. Então eu olhava para a cara, a parede da caverna, da caverna, caverna, todo canto da caverna. Aí eu comecei assim, pô, será que eu consigo achar a saída dessa caverna? Aí eu comecei a procurar a saída da caverna, virar 360 graus. E aí teve uma hora que eu vi um buraco, assim, com umas estrelas nos pontos de luz. Então essa foi uma visão divertida. O que isso significa, não sei, e também não interessa. Porque eu acredito no que o Mantaque Xie ensina. Não se apegue às imagens, porque as imagens vão só drenar a sua energia. tenta se conectar com as informações, as informações que chegam para você. E isso aconteceu comigo no quarto dia. No quarto dia, o que a gente fica fazendo no tempo livre? Eu ficava na minha cama meditando, dormindo, meditando, dormindo, a gente dorme muito nos primeiros dias. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou que você ficava no tempo livre, porque esse era um medo que eu tinha, que eu tenho ainda, pensando no escuro em um tempo muito grande, livre que você tem, como é que você lida com o tédio? O tédio é um desafio, sem dúvida nenhuma. Então é muito importante que você tenha as suas práticas de meditação, porque é a única coisa que você vai fazer. Dormir, relaxar, meditar, e aí chega uma hora que você começa a meditar nas imagens. Então, eu usava meditações de mantra, e aí chegou uma hora que eu comecei a usar, comecei a meditar nas imagens. Eu realmente virei um grande observador e quanto mais eu meditava nas imagens, assim, eu deixava aquela coisa fluir, mais eu esvaziava a minha mente. Foi uma meditação muito boa que eu fiz lá, fazer essa técnica que surgiu quando eu estava lá para mim. Foi muito útil para mim para esvaziar a mente. Porque é outra coisa, se você não faz esse processo de esvaziar a mente, está sempre, você pode produzir muitos pensamentos, você começa a produzir pensamento para caramba, você tem que estar toda hora baixando, baixando. E aí, no quarto dia, você então, o que aconteceu? Comecei a receber algumas informações? No quarto dia, eu comecei a sentir, a gente vai fazendo as práticas taoístas, de limpeza, de harmonização, de equilíbrio das energias, de conexão com a energia cósmica, de conexão com a energia da Terra, enfim, a gente vai praticando algumas coisas. E no quarto dia, eu estava muito, 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 muito energizado. Estava com muita energia ativa, energia de, sei lá, sair para correr uma maratona. O que quando você está sentado, parado, foi o único momento que eu senti um pouco de impaciência e ansiedade. Até quando eu fui me alimentar, eu comi muito rápido, porque eu estava, nossa, era muita, muita coisa, muita energia gerada mesmo. e aí eu comecei, quando eu voltei à noite, já para dormir, cada uma fica na sua, e aí você, e aí à noite, você já não começa mais a dormir, eu acho que eu dormia, sei lá, duas, três horas por noite, não sei, você fica acordado, você não sabe mais, você começa... Você perde a noção do tempo? Você não perde a noção do tempo porque tem os sinos, né, que te avisam o que acontece. Teve umas pessoas que perderam, um cara que acordou, isso foi muito engraçado, um cara que tocou o sino, um cara começou a aula da noite, e ele falou assim, não é o café da manhã agora? Não é o Mantaxia que eu ia falar? Ele falou assim, não, hoje é quinta-feira à noite. Ele falou assim, ah, eu achei que fosse sexta-feira de manhã. O cara perdeu total a noção do tempo. Mas eu não perdi. Então, essa energia aqui, eu comecei a sentir. Um download de informações colossal, muita informação, muita informação chegando, muita informação. e eu nunca tive um pensamento tão rápido assim, conversas, diálogos mentais muito acelerados, eu falei, nossa, isso aqui está muito acelerado, está muita coisa, deixa eu ordenar isso, como é que eu posso ordenar isso e aproveitar esse download? Eu comecei então a fazer perguntas. E aí foi uma experiência incrível, porque eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo. E dependendo da pergunta que eu fazia, eu nem começava a pergunta, já vinha a resposta. E outras perguntas eu fazia e não vinha nada. E normalmente, muitas das perguntas que eu fazia estão muito mais relacionadas a coisas da minha vida aqui na Terra, vamos assim dizer, do que perguntas mais sobre, sei lá, sentido das coisas, perguntas mais sobre o universo, as perguntas filosóficas. Quando eu fazia perguntas filosóficas, não vinha nada, mas quando eu fazia perguntas mais ligadas a missão... Não chegou, não era a hora de saber ainda. Você recebe as informações que você precisa receber. E... E aí foi incrível, cara, porque foi até um ponto de frustração, no certo sentido, porque foram muitas horas em que eu estava produzindo muito. E eu falei assim, cara, eu precisava ter um gravador aqui para ficar gravando o que eu estou vivendo aqui, para falar, para depois... Então, algumas coisas, cinco coisas que são diferentes à minha vida, não vou compartilhar com vocês, eu realmente fiz questão de memorizar e guardar porque era muito importante. Ele chegou e falou, anota aí, anota que eu não tenho condição de ir para o computador porque ele sai com o óculos escuro, porque dá muito tempo da escuridão, senão fica muito sensível. Ele veio, anota aí, que eu não consigo, mas anota, senão eu preciso me apeguer a essas coisas, não posso esquecer. E as outras coisas vão vir nos momentos oportunos, elas já fazem parte de mim e em algum momento quando eu precisar elas vão emergir. Mas assim, eu poderia ter trabalhado a noite inteira, criei cursos, criei textos, criei quantidade de coisas que eu criei na minha cabeça essa noite, assim, se eu tivesse, sei lá, um computador eu teria com certeza varado a noite escrevendo, digitando e aí eu tive esse insight que pessoas que estão nesse estágio que já tem esse nível de energia, essa conexão muito alta, os líderes espirituais, a gente foi na ama, a ama claramente, claramente vive essa conexão energética 24 horas. Essa turma não dorme, ou praticamente não dorme, ou come pouco, dorme pouco, porque é muita, muita energia. A gente estava lá na ama, só para dar um exemplo do que é esse vislumbre, do que é esse estado, a ama, ela chegou nos dias que a gente estava lá, e a gente só teve uma oportunidade de encontrar com ela, que ela fez um baixa na noite, foi muito, muito incrível a experiência, e a gente falou assim, caramba, será que ela está cansada da viagem, que ela estava fazendo uma tour pela Índia, está descansando, que nada, o pessoal falou que ela começava de manhã até de madrugada, virando noite, dando o Daxan, individualmente, Daxan nos quartos das pessoas que estão lá há um ano, então ela vai de quarto em quarto, para dar o Daxan, para fazer a bênção dela, e ela vara a madrugada fazendo isso, tranquilamente, com energia alta, então foi essa experiência que eu tive, que, eu estou citando a ama, porque foi o que a gente viu, mas tem outros, outros mestres espirituais, que eu já vi relatos, sobre essa energia absurdamente alta, que eles nem dormem, dormem duas, três horas, na verdade nem dormem, eles meditam durante duas, três horas e continuam a vida, então produzem muito, né, então foi uma experiência realmente incrível. E teve alguma hora que você falou assim, deu, eu saí daqui, ou você está muito tranquilo, ou como você continuaria, o tempo que você, ou às vezes a gente se prepara psicologicamente para ficar aquele determinado período, e é isso, como é que foi assim, teve alguma hora que você saiu, você ficaria mais, ou não, beleza, foi o tempo ideal, certo, como é que foi? O meu maior desafio lá dentro, foi a alimentação, e isso é muito legal, porque assim, a alimentação que a gente tem lá, essa alimentação de detox, ela é sem açúcar, sem sal, sem gordura, e quanto antes você admitir isso para você, melhor, e eu tenho isso total admitido, e é um desafio que todos nós temos ocidentais, que nos alimentamos das nossas comidas, somos todos viciados em açúcar, sal e gordura, somos, somos todos muito viciados, isso foi uma experiência que a gente viveu muito fortemente nesse período asiático, e mais ainda fortemente no período aqui do, que a gente ficou lá esse mês no Amantaxia, lá no Tall Garden, que inclusive a gente teve uma experiência muito louca, né, a gente vinha se alimentando dessa comida bem leve, bem leve, e teve um dia lá que teve um peixe, lembra? Com um molho lá, um molho mais gorduroso, e teve um tomate com queijo, e aí nós dois pegamos e de repente a gente estava assim, ó, porque era uma comida muito saborosa, né, sentido de explosão de sabores, e aí despertou na gente uma sensação de voracidade, de voracidade que vem da escassez, e assim, comendo, e depois eu até compartilhei com o Bruno, eu estava comendo e pensando na comida que eu tinha que pegar mais, porque senão as pessoas iam pegar e eu ficar sem comida, então assim, essa coisa da alimentação é realmente muito louca, somos todos viciados em açúcar, somos todos viciados em gordura, somos todos viciados em sal. Então esse foi o maior desafio, quando eu estava já no penúltimo dia, e aí por isso você ficou com o que eu falei, é, me deu assim, nossa, está difícil, será que eu aguento mais uma semana, se eu fizesse, será que eu ia aguentar mais uma semana comendo isso aqui, porque a alimentação está um pouco difícil, eu estou, tipo, eu pegava, haviam três tomatinhos cerejas no jantar, era um momento que eu sentia um pouco mais de sal, né, natural, e também a gente tomava um óleo de girassol com vitamina C, que eles produzem lá, que é uma forma de manter a vitamina C estabilizada dentro do óleo de girassol, era um pouquinho mais salgado, eu senti esse sabor de salgado, nossa, que delícia esse salgado, porque o resto era absolutamente sem sabor, então esse foi o meu maior desafio, foram os dois últimos dias, foram comer, e eu reduzi mesmo, não teve nenhuma coisa assim de, tipo, realmente querer, foi só a alimentação que te deu esse impulso de você não ficaria mais aqui, só, não sei se eu não ficaria, mas eu ia ter que transcender essa barreira, foi uma barreira que apareceu, sem dúvida nenhuma, ia ter que lidar com ela, ia ter que lidar com ela, e aí você começou a ter pensamentos, tipo, quero estar fora daqui, prefiro estar fora daqui, por causa da alimentação? Não, não cheguei a ter esse pensamento, quero sair daqui, quero estar fora, não, simplesmente veio como, caramba, como eu sou viciado, e isso aqui é uma barreira, e, meu, eu realmente vou ter que lidar com ela, vou ter que lidar com ela, para que ela não se transforme, ela é uma barreira na minha experiência, porque pode, pode estar, e você tem a opção de voltar para a dieta normal, se realmente for algo que está te incomodando muito, você tem essa opção, é só você falar com a turma lá dentro, os funcionários, é legal, os funcionários, eles vêm com óculos de visão noturna, assim, para trazer a comida, eles trazem a comida, eles colocam na sua mão, você fica sentado no seu colchonete, ele põe na sua mão uma trouxinha, uma marmitinha, e aí você abre a sua marmitinha e come, e aí eles usam óculos de visão noturna para poder fazer esse trabalho, então é bem estruturado para caramba, e o grande lance do Mantak é exatamente esse sistema que ele criou, que é muito, assim, a soma, as partes somadas, o todo é muito maior que a soma das partes, porque você tem essa dieta especial que ela prepara o teu corpo, você fica com o corpo muito limpo, muito, corpo limpo mesmo, seu corpo está desintoxicado, então você está preparado para fazer as práticas energéticas que usam o corpo, então aí você faz todas as práticas taoístas que você faz à luz do dia, você faz de uma forma muito profunda lá dentro, você tem o escuro, que é um grande catalisador de tudo isso, e você tem o silêncio, e você tem o não estímulo, então quando você junta tudo isso, nossa, é uma bomba atômica de expansão de consciência. E as pessoas lá dentro que você pôde perceber, teve pessoas que tiveram muita dificuldade, teve gente que desistiu? Então, o cara do meu quarto, ele desistiu, ele era um indiano, ele saiu, mas foi muito interessante, quando a luz estava acesa, quando eu falei de complicar, não complique, ele já entrou muito complicado, muita coisa, trouxe muita coisa, roupas, e estava preocupado com alimentação, estava preocupado em emagrecer, pedir uma dieta especial, nossa, colocando um monte de coisa para lá e para cá, várias malas, eu falei, ixi, cara, esse cara começou torto, e, e aí, no terceiro, quarto dia, ele saiu, depois eu encontrei ele fora, ele falou, que estava com muita dor de garganta, que estava sentindo meio febril, enfim, o seu corpo emocional vai fazer você sair, se você não trabalhar, conscientemente isso, as suas questões emocionais vão aparecer, e aí talvez você não suporte. E como foi sair, assim, do, cara, foi muito legal, foi muito tranquilo, porque assim, a gente sai à noite. a saída mais, a parte mais funcional mesmo, assim, como é que sai, e internamente, como é que você saiu, em termos de, corpo emocional, como é que você está se sentindo, meditando? Ah, eu saí muito em paz, né, muito tranquilo, a tela mental, completamente limpa, isso era muito legal, no dia seguinte, nos dias seguintes, né, eu fechava o olho, e eu falei assim, instantaneamente meditando, totalmente, agora, né, é muito legal, nossa, uma outra qualidade, de auto percepção, uma outra qualidade, de percepção, das minhas energias, do fluxo de energias, mas eu saí, eu saí à noite, você sai à noite, porque o seu olho está muito sensível, você sai de óculos escuros, óculos escuros, à noite, e eu enxergava tudo, assim, visão de gato, impressionante, uma experiência incrível também, essa saída foi muito legal, porque eu falei assim, nossa, cara, eu estou vendo, estou de óculos escuros, à noite, eu estou vendo tudo, e estava uma lua cheia, espetacular, e eu ficava, aí eu saí, eu falei, ah, vou dar uma volta por esse, tal Garden, que é um lugar lindo, aí eu fui dar uma volta no jardim, fui curtir um pouco, essa sensação, que você sai muito, nas nuvens, né, você sai muito conectado, consigo mesmo, você sai muito conectado, consigo mesmo, muito, as práticas taoístas, elas são técnicas, falando um pouco sobre isso, que equilibram muito, que equilibram muito, o aterramento, e a conexão, vamos dizer, espiritual, cósmica, vamos dizer, éter e terra, estão conectados, então, por isso que eu gosto muito, das práticas taoístas, então, você sai muito conectado, com você, com a terra, e eu mesmo, tem muito conectado, com o sobrenatural, vamos dizer, além da terra, a energia cósmica, é, o que mais, que a gente pode falar? Mas aí você saiu tranquilo, em paz, e como é que foi essa, já que a gente está na Índia, né, a gente fez uma transição, bem, brusca, né, porque a gente, você saiu do escuro, teve um dia, de descanso, e aí, já na sequência, já pegou avião, já veio pra cá, já caiu numa cidade, com muito movimento, isso teve um impacto, na sua, assim, foi, foi, eu achei que fosse ser, ou não, eu achei que fosse ser, muito bruto, assim, que eu fosse, caramba, será que, vai ser um, né, aquele coisa, você sai da sauna, e pula na piscina fria, mas não foi, foi tranquilo, não foi, não foi, foi, muito pelo contrário, eu acho que como você fica, tão equilibrado, você fica, tão conectado, tão presente, que, não, você não sente essa ruptura, eu não senti, pelo menos, né, eu não senti essa, essa, esse choque térmico, vamos assim dizer, de você sair de um lugar, como um tal garden, do quarto escuro, e pá, caindo na Índia, né, essa loucura, o caos ordenado, que é aqui, né, o melhor, o melhor exemplo de caos ordenado, é a Índia. É, o caos que se auto, auto, gerencia, tem ordem no caos, e se assim, se as pessoas que estão assistindo a gente, tem vontade, por exemplo, de fazer uma experiência como essa, o que que essa pessoa, e assim, a gente conhece dois lugares no mundo que façam, né, provavelmente, talvez, é o mesmo lugar, duas pessoas diferentes. Se a pessoa quer fazer essa experiência na vida dela, de alguma forma, existe algum jeito? Dá pra fazer em casa, dá pra fazer em casa, muita gente faz em casa, só que você tem que ter uma boa estrutura de suporte, e tem que estar muito bem pensado, talvez a primeira vez que você faça um dia muito certo, tem que fazer uma segunda. E você tem que ter um preparo, assim, no sentido meditativo, você já tem que ser uma pessoa que pratica, de alguma forma, tá confortável com esse movimento, de meditação, de praticar, de ter alguma técnica que te supra, porque, como você falou, e porque em casa, você vai ter muito mais tempo, é, ocioso, do que você teve lá no, com uma tatia, você tinha aulas, tinha as práticas, com outros instrutores, como que você, por exemplo, o pessoal que faz em, gostaria de fazer em casa, o que que essa pessoa tem que ter de estrutura, já de conhecimento técnico, meditativo, pra ela poder fazer? Olha, você tem que ficar 24 horas com você mesma, então, como que você faz isso, né, 24 horas com você mesmo, então, técnicas meditativas, ajudam muito a você entender, esse processo de estar consigo mesmo, né, então, eu recomendo que você faça práticas, mas, vai muito de cada um, mas, eu acho que o, o mais importante, é como que você monta estrutura, e se, você faz três dias, e não aguenta mais, você para, e depois você tenta de novo, rever, até que você pode ir aumentando, mas, acho que sem dúvida nenhuma, você tem que ter uma, tem que praticar, você tem que fazer suas, levar suas práticas para dentro do Dark Room, e montar uma rotina, com essas práticas, então, assim, o que é muito importante, para você montar um Dark Room, o ar, qualidade do ar, então, assim, vou fazer no meu quarto, vou fechar tudo, e vou ficar no meu quarto, meu amigo, você vai ficar intoxicado, de monóxido, CO2, assim, de oxicarbônio não dá, você tem que ter ventilação, então, se você quiser fazer um, e não adianta ser ar-condicionado, porque ar-condicionado, não, vai trazer ar fresco, para o quarto, né, para o room, não vai trazer ar fresco, você tem que ter algum tipo de exaustor, de ventilador, que puxa o ar de fora, leva para dentro, e alguma coisa que tira o ar, essa é a coisa mais importante, segundo, não pode ter uma fresta de luz, tem que realmente fechar tudo, terceiro, você vai ter que ter alguém no suporte, que vai te trazer comida, você tem que fazer uma dieta, tudo bem que não vai fazer a dieta taoísta do pigu, porque você não vai nem saber fazer, o Mantak-Shi vai ter um livro, sobre a dieta pigu, ele ensina tudo lá, você pode comprar, até em inglês, P-I-G-U, P-I-G-U, é a dieta taoísta para jejum, ele explica em todos os detalhes, no livro dele, só tem em inglês, mas existe o livro, você pode se informar, mas você tem que fazer uma dieta especial, pensando em manter o corpo bem nutrido, mais leve, bem nutrido, mais leve, e aí você, então, tem que ter uma estrutura de yoga em suporte, aqui cozinhando, levando, levando coisas, que esteja próximo a você, até conferindo se está tudo bem, né? Então, você tem que ter um quarto, banheiro, a cama, um espaço, se você quiser fazer práticas em pé, um alongamento, yoga, enfim, a prática que você tiver, física, para você também manter o seu corpo saudável, circulação, manter o coração, bombeando bem, muito importante, e é isso, e é isso, não é tão mais complexo que isso, não, é fácil falar, difícil executar, né? Mas, mas é legal fazer a primeira vez com um suporte, é legal fazer a primeira vez com estrutura, quem sabe no futuro, traga essa tecnologia, aí para o Brasil, a gente faça, né? Quem sabe um dia. Mas é isso, o que mais, o que mais? E você está ótimo depois dessa experiência? Eu estou muito bem. Você faria novamente? Faria novamente. Mais tempo? Mais tempo, faria novamente mais tempo, duas ou três semanas, duas ou três semanas eu faria. É isso aí, a gente vai, né, aumentando aos poucos e vai fazendo. O que mais que eu posso falar sobre a experiência do Dark Room? Falei sobre a dieta. Não é tão complicado, nem o Bicho de Sete Cabeças, como que parece, né? o Bicho de Sete Cabeças que pode vir para você, para qualquer pessoa, é o trabalho emocional, né? O trabalho emocional. Então, é importante que você desenvolva as suas técnicas de limpeza, de desintoxicação emocional. E eu recomendo fortemente a técnica do... do... do Six Healing Sounds, os seis sons curativos, do Mantak Shia, que vem do Taoísmo. É uma técnica fantástica. Que você pode encontrar nos livros do... No livro do Mantak Shia, tem DVDs, tem vídeos... Você comentou no início sobre um documentário? Sempre é melhor procurar um instrutor, mas no Brasil são pouquíssimos instrutores. Você comentou do documentário do DMT... Você... Ah, DMT. Você comentou do documentário do DMT, que está disponível no Netflix? Isso. Procura no documentário, chama DMT, a molécula de Deus, no Netflix. Eu não sei se é a molécula de Deus, ou molécula espiritual, molécula divina, alguma coisa assim. Mas se você colocar o DMT, você vai encontrar... Você vai achar. E é justamente o documentário inteiro sobre o DMT e o que ele faz no nosso cérebro. Então você consegue entender aí mais cientificamente quais são as reações químicas que o DMT provoca. Pensa o seguinte, corpo espiritual, seu corpo espiritual, energético, físico e emocional... Vamos lá, o corpo espiritual, o corpo mental, seu corpo energético, seu corpo emocional e o seu corpo físico, eles estão integrados e interligados. O que acontece se um reverbera nos outros. Toda experiência transcendental, toda experiência energética, ela tem uma contraparte física, que normalmente está ligada à produção de hormônios, neurotransmissores, enfim, aí tem que ir de acordo com a experiência que você vai ter. A mesma coisa acontece com doenças. As doenças têm todas, elas são originadas no seu corpo emocional e elas acabam materializando no seu corpo físico, mas todas as doenças têm origem no seu corpo emocional. Então, a gente fala do DMT porque ela é a parte que a ciência consegue pegar, né? Explicar sobre o que acontece quando você tem uma experiência de transcendência do corpo espiritual, né? E na tecnologia do Dark Room, você usa, então, você pode conseguir essas mesmas experiências através de meditações profundas e tal. Então, a gente faz o caminho contrário no Dark Room. Você usa o físico, o escuro, para produzir o DMT, para te ajudar nesse trabalho do seu corpo espiritual, do seu corpo energético, né? E o escuro também traz para muitas pessoas, dependendo de como você estiver trabalhando, né? O corpo emocional começa a gritar, porque o que a gente faz? Agora vamos viajar um pouco, né? O que a gente faz, nós todos aqui, na maioria do nosso tempo acordado? Nós somos ensinados e muito bem ensinados, e nós, na verdade, gostamos de suprimir as emoções, criar uma série de amortecedores, uma série de fugas emocionais para não lidarmos com as emoções, para não encararmos as emoções de frente, para não fazermos a limpeza, o detox emocional, que nós precisamos fazer aí o tempo inteiro, a vida inteira. Quando você está... Muito bem, voltando aqui, Falando, falei tanto, a gente falou tanto, que acabou a bateria do celular. Então vamos finalizar, porque não sei quem são os heróis que chegaram até aqui nesse vídeo. Que querem uma finalização, né? Porque assim... Que querem uma finalização. A gente não, também fica aqui ouvindo, porque... Mas realmente é uma experiência que vale a pena compartilhar, né? E compartilhar em detalhes, porque não é todo dia que a gente se tranca no escuro durante sete dias, né? Então... Não é uma coisa que você faz toda hora, não. Então, só para terminar essa parte das emoções, no Dark Room, muito provavelmente elas virão, porque você não tem mais nenhuma supressão, não tem mais nenhum anestesiador, não tem comida, você não vai ter... Não tem o entorpecimento, né? Não tem bebida, não tem festa, não tem ninguém para conversar, você não tem Netflix, não tem absolutamente nada. Tem celular, né? Tem celular, não tem Facebook, não tem hiperatividade, não tem trabalho. Quando você está... É... Tem um tempinho de ósse, você vai lá... Exatamente. Então você não tem como fugir de você mesmo. E aí é uma boa oportunidade, né? Para você entrar em contato com as suas emoções e sempre acalmar a mente, acalmando a mente, acalmando, acalmando, as experiências começam a vir, você começa a abrir aí o terceiro olho, dando a pinhal ativa e a coisa flui, flui, flui e você não sabe onde vai dar e cada experiência é diferente, cada experiência para cada pessoa é diferente. Eu falei da minha, não significa que é assim para todo mundo, que será assim para você, ou que essa é a melhor experiência, ou que essa é a experiência certa. Simplesmente a minha experiência, assim como eu tenho certeza que se eu fizer a segunda vez, será uma experiência completamente diferente, outras coisas acontecerão, eu vou ver outras experiências, porque é assim, se você perguntar para 10 pessoas que fizeram Dark Room, as 10 pessoas vão falar coisas absolutamente diferentes. Mas com certeza foram experiências importantes para elas e para o desenvolvimento pessoal e para a busca de evolução da consciência que essas pessoas buscam entrar no Dark Room, que foi para isso que essa tecnologia foi criada. E assim, finalizamos. Cerramos o vídeo direto ao ponto mais longo. Que não foi bem direto ao ponto, mas... Mas acho que deu para clarear bem a ideia do que é o Dark Room, o que acontece lá dentro, que não é nenhum bicho de sete cabeças e que também não é uma coisa tão difícil, né, como muitas pessoas a princípio pensam. Então, se você sente, que acho que é muito isso, assim, né, se você sente dentro de você que é uma experiência que pode trazer benefícios, vale a pena buscar informações a respeito, vale a pena entender, vale a pena pesquisar a respeito do assunto, quem sabe um dia, então, você pode se entregar para essa experiência e colher os benefícios dela, né, que eu tenho certeza que são muitos e diferentes para cada um, para cada pessoa que se entrega ao processo, então... Então, até a próxima, muito provavelmente, diretamente de Varanasi. Ou... Muito bom! Tchau! Tchau! Tchau.